Vem aí, a campeoníssima do Carnaval 2010, a Unidos da Tijuca, com vocês, Bruno Ribas, só se for agora. Está presente a nação tijucana, no marão, entra em cena Tijuca! Eu sou o Tijuca, estou em cartaz Sucesso na tela, meu povo é quem faz Sou o Tijuca, estou em cartaz Sucesso na tela, meu povo é quem faz Sou o Tijuca, a gente guerreira A pura cadência levanta a poeira Eu sou o Tijuca, estou em cartaz Sucesso na tela, meu povo é quem faz Sou o Tijuca, a gente guerreira A pura cadência levanta a poeira Tá com medo? Tá com medo de quê? O filme já vai começar Você foi convidado, carote no barco Não pode esperar Apaga a luz A guerra começou sobre um rabuz Ele é o diretor No filme que passa, a piada é cartaz Por favor, me abraça Isso não se faz Os passos se vai É a força que vem Meu dedo não teme ninguém É o bum, quem não viu A casa caiu Uma bomba na mão, o vilão explodiu O plano de fuga É jogo de cena Um Deus nos acuda, agita o cinema É o bum, quem não viu A casa caiu Com a bomba na mão, o vilão explodiu O plano de fuga É jogo de cena Um Deus nos acuda, agita o cinema Ele, ele, ele volta Revolta, mistério no ar Tu espigarás uma estranha visão Mais uma vez, olha a encenação Morrer de amar Faz o povo cargalhar Pare, eu perco vocês Gritar, o mal condutor Mas deu tudo errado Não há outro lado Esse povo reencarou Eu sou brasileiro Amor de jucano Roteiro sem ponto final Coitado barqueiro Entrou pelo cano E brinca no meu carnaval Eu sou de jucar Estou em cartaz Sucesso na tela Meu povo é quem faz Eu sou do porão Da gente guerreira A pura cabeça Levanta a poeira Eu sou de jucar Estou em cartaz Sucesso na tela Meu povo é quem faz Sou do porão Da gente guerreira A pura cabeça Levanta a poeira Tá com medo de que? Tá com medo de que? O filme já vai começar Bateria pura cabeça Você foi convidado Um garote no barco Não pode esperar Acabou o juiz A queda começou Sobeu o capuz Ele é o diretor No filme que passa Piada em cartaz A boca me abraça Isso não se faz Nos braços se faz É para que eu posso E tem É para que eu posso E tem Eu pego não tem ninguém Eu vou, eu vi A casa caiu Com a bomba na mão O vilão explodiu O plano de fuga É jogo de cena Um texto nos aguda A gente não se der Eu vou, eu vi A casa caiu Com a bomba na mão O vilão explodiu O plano de fuga É jogo de cena Um texto nos aguda A gente não se der Ele fez falta Revolta a mistério do mar Hoje me darás Uma estranha visão Mais uma vez Olha a encenação Morrer de amar Faz o povo cargará Parir Eu perco vocês Gritar O mau condutor Mas deu tudo errado Não há outro lado Esse povo me enganou Eu sou, eu sou Eu sou brasileiro Amor de julgando Roteiro sem todo final Coitado barqueiro Eu tô ganhando o cano E brinquedora é o carnaval Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro A alegria O meu povo é quem faz Solta o foreu Da gente guerreira A cura da queira se alemã Vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Oh, meu presidente, nós estamos felizes A dura cadência levanta a poeira Obrigado, nação tijucana É assim que se faz, meu povo Faz barulho pro vando ir